A Era do Gelo 6, vem aí Relâmpago, eu tava lá quando a Disney anuncia e eu tava presente Galera, eu pulei, eu gritei, meu, eu levantei da cadeira, foi loucura E dessa vez, a Era do Gelo 6 vai voltar pros cinemas E lá na D23 anunciaram o ano que o filme vai chegar nas telonas Fica comigo até o final, porque esse vídeo aqui é pra você, que é fã de Era do Gelo Mas aí também você pode estar pensando, né? Pô, João, será que vai ser igual o filme do Buck naqueles gráficos que a gente não gostou muito? Bom, Renato, chega mais, que eu te conto tudo nesse vídeo Vamo lá! Eu sou o João Ricardo, seja mais que bem-vindo a Raio Filmes Nós estamos vivendo uma era assim nas animações Cara, é sequência atrás de sequência É a Era das sequências, a gente pode dizer, né? E a Era do Gelo não ficou de fora, tá? Vamos ganhar um sexto filme, se contar o spin-off do Buck, é sete Mas, sem contar, é a Era do Gelo 6 É oficial, hein? Eu falei, né, Tecão? Falei que esse filme ia ter Muitos não acreditaram, mas muitos não acreditaram Agora vai, Era do Gelo 6 Antes de falar os detalhes desse novo filme da Era do Gelo Eu quero mostrar essa camiseta top aqui do Galinho Tickleiro Cara, você já viu uma camiseta do Galinho Tickleiro? Eu não, é a primeira vez Eu achei linda demais, eu ganhei do Mercado Livre e da Disney Quero agradecer aqui a parceria Disney-Mercado Livre Muito obrigado, tamo junto No próximo vídeo eu vou mostrar outra camiseta incrível também que eu ganhei deles E assim que o vídeo sair eu vou deixar o card aqui em si Pra você clicar, ver a camiseta, é uma melhor que a outra Tamo junto Bom, sério, eu amei Pô, Galinho Tickleiro, eu sou super fã Eu tenho certeza que você que é da Disney raiz Que gosta dos filmes clássicos da Disney E principalmente aqueles que foram esquecidos Será lembrar do Galinho Tickleiro assim como eu Cara, muito obrigado, Mercado Livre Disney, tamo junto Bom, o anúncio lá na D23 começou simplesmente na tela lá do cinema que eles exibiram O Scratch aparece com o Baby Scratch Um quer pegar a noz do outro, aí o Scratch quebra o gelo clássico, né, clássico do personagem E aí aparece a logo gigante na tela cheia A era do gelo que vai ganhar o novo filme Cara, eu pirei e eu fiquei muito feliz também que o Scratch vai estar de volta, né Teve aqueles rolos lá do filme do Bucky Que os direitos autorais do Scratch não iam voltar E aí ia voltar, e aí não ia voltar E aí no final ele não veio mesmo pro filme Então agora, já que ele apareceu, ele tá confirmado E aí logo depois lançaram na internet um vídeo com os atores que fazem as vozes originais da Ellie, do Manny e do Sid Dizendo que a era do gelo 6 tá sendo produzido E lembrando que infelizmente não vai ser a Blue Sky que vai produzir esse filme, né Saudades da Blue Sky Mas Disney que vai produzir, agora tem os direitos autorais de todos os personagens da franquia E assim, vai pros cinemas, tá Diferente do filme do Bucky que foi só pro Disney Plus Esse aqui não, hein E tem o ano, eu já vou falar o ano pra você E Renan, eu tô te dando essa notícia aqui fresquinha Eu tava lá, eu vivi esse momento Quando a Disney anunciou a era do gelo 6 E cara, eu mereço seu like, né Mereço seu like, a sua inscrição se você tá chegando aqui agora Somos mais de meio milhão de relâmpulos Bora bater os 600k E ó, aqui a Raio Filmes é o canal que mais fala sobre a era do gelo Tem uma playlist aqui com muitos, tipo muitos vídeos só sobre o universo de era do gelo Então eu conto com você, se inscreve aqui, deixa o seu like, tamo junto Então até agora temos confirmados Baby Squat, Squat, Ellie, Manny, Diego, Cid e Bucky Os 7 personagens vão estar de volta Só que agora a gente fica pensando, né Será que algum personagem vai ficar de fora? A Broke ou a Shira, o Crash e o Ed Crash e o Ed eu acredito que eles devem voltar Porque aí ele vai voltar Eu acho que eles estão de volta Mas ainda não foram confirmados Só que a Shira, cara Eu acho que é a personagem que ainda não foi anunciada Que eu mais quero que apareça Porque assim, eu tô numa expectativa alta que Shira e Diego tenham filhotes neste filme de era do gelo Inclusive eu fiz esse vídeo há um tempo atrás falando mais sobre isso E cara, seria assim, o filme perfeito pra isso acontecer Eu tenho certeza que muitos fãs de era do gelo querem que isso aconteça E o meu hype tá muito alto pra que os filhotes apareçam nesse filme É a hora perfeita Se a Disney decidir fazer, é a hora, é agora E pensa um monte de boneco que eles vão vender com filhotes de Shira e Diego Igual os Baby Dinossauro E igual o Baby Squat também, né Não é à toa que a Disney vai trazer ele pra era do gelo 6 Eu como grande fã da franquia Eu fico pensando também, às vezes Será que é legal trazer mais um filme de era do gelo? E eu digo que sim, Relâmpago A franquia de era do gelo É uma das pouquíssimas franquias Que ela consegue manter o mesmo nível de qualidade Obviamente, um filme ou outro é melhor do que o outro O filme, ele acaba sendo um detalhe Talvez menos legal do que o anterior Mas assim, no geral Vamos dizer, no geral da franquia Vamos ser sinceros Tem muitos personagens na era do gelo A cada filme chega uma galera E eles conseguiram fazer com que todos os filmes Os personagens tivessem uma aparição boa Uma relevância interessante pra narrativa daquele filme Muitos acontecem o quê? Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso Que a cada filme que lança Chega personagens novos Toy Story 4 Mais uma vez vou falar aqui Mas é parecido, né? Kung Fu Panda 4 Chega lá o personagem novo Ele toma a cena pra ele E todos os outros A grande maioria daqueles personagens queridos Que a gente acompanhou Em toda a franquia Naquele filme ele vira um mero coadjuvante Até um figurante Na verdade, como foi o caso de Toy Story 4 Agora, a era do gelo não Eles conseguiram manter o nível Até no filme do Bucky Eles não se perderam tanto nessa ideia Dos personagens antigos continuarem Porque o que vende é o que a gente ama Pô, Sid, Manny, Diego E o Scratch principalmente Só que, né? O filme do Bucky também já teve A gente já sabe o filme do Bucky A gente já tem esse vídeo falando sobre a época e tal Mas assim, eles conseguiram manter a franquia Se você quer muito assistir a era do gelo 6 no cinema Comenta aqui, relâmpago Hashtag a era do gelo 6 Que eu vou dar coração, hein? E eu tenho muita esperança Que na era do gelo 6 Sendo o sétimo filme da franquia Sem contar os curtas A série do baby Scratch Do Scratch Eles vão conseguir também trazer uma qualidade boa pra gente E só de estar indo no cinema Eu já fico mais sossegado Porque parece que aquele do Bucky Eles fizeram as preces Só pra gente Temos os direitos doutorais Da era do gelo, da Blue Sky Vamos fazer alguma coisinha aqui E parece que foi mais ou menos isso que eles fizeram, né? Então eu acredito muito Que a era do gelo 6 Tenha os gráficos De todos os outros que a gente já conhece, né? Do quinto filme, pelo menos Que foi muito bom aquele gráfico Do quarto filme E tem uma qualidade boa E que os personagens voltem pra valer E eu tenho certeza Que eles vão ter uma importância E uma relevância Muito boa Muito positiva No decorrer do sexto filme Só que apesar disso tudo A crítica da era do gelo Foi caindo a cada filme É de acordo com o Rotten Tomatoes A cada filme A crítica caia bastante Só que por outro lado A bilheteria Ela se manteve bem No último filme, né? No quinto filme Que ela caiu mais Mas ainda assim Foram mais de 400 milhões De dólares Só em bilheterias Era do gelo É uma franquia bilionária Agora se eles quiserem realmente Fazer o negócio O filme Que faça o sucesso Que eles tanto esperam Pelo menos Da era do gelo 6 O negócio é trazer Nostalgia de volta Eu já falei isso várias vezes Nostalgia funciona O que seria isso, João? Trazer o personagem Os personagens Antigos Do primeiro O segundo filme Que não apareceram mais Pro filme atual No caso Da do Kung Fu Panda Trazer o Tai Lung Mas fizeram mal feito E o Lord Shen E o Kai No Toy Story 4 Trouxeram a Betty Que apareceu só no primeiro No segundo No terceiro ela não tava Aí trouxeram ela Agora em a era do gelo 6 Quem que a gente pode trazer? Quem que a gente tá sentindo falta? Os fãs de a era do gelo Já conversamos sobre isso Há algum tempo aí O bebê O bebê humano De a era do gelo 1 Cara Trazer esse menino De volta Eu tenho certeza Que o nível desse filme Vai ficar em outro patamar Galera Por favor Disney Me escutem Trazem o garoto De volta E aí vocês podem decidir Ele pode estar um pouco mais velho Pode estar adulto Cara Mas trazem ele de volta Porque a gente gosta dele Ele só aparece no primeiro filme E nostalgia Vende Nostalgia Dá certo Agora sim Aquela dúvida Será que vai ser igual A qualidade Dos gráficos Do filme do Bucky? Relâmpago Eu acredito que não Justamente porque Vai pros cinemas Eles estão investindo Uma grana legal Nessa sequência E a era do gelo 6 Eles sabem que É a primeira produção Que eles estão fazendo A era do gelo Pros cinemas O filme do Bucky Foi a Disney Já que fez Não foi a Blue Sky Foi pro Disney Plus A série do Baby Scratch Foi produzida Pela própria Blue Sky E aí foi postada No Disney Plus Porque já estava pronta Tem até aqueles rolos Tudo que eu já fiz Vídeo falando sobre isso Mas foi feita Pela Blue Sky Agora a era do gelo 6 É o primeiro filme Que a Disney Está fazendo de era do gelo Pros cinemas Então o gráfico Não vai ser Igual do Bucky Espero eu né Porque pela lógica Não deveria Deve ser uma coisa Legal Igual o quinto filme Pra mais Pra melhora E fora que a Disney Deve ter olhado As críticas Do filme do Bucky né Porque aquilo ali Foi assim Um descaso Com os fãs da franquia Cara Foi um negócio assim Surreal Outra dúvida Que está no ar também né Será que Carlos Saldanha O diretor brasileiro De Era do Gelo Volta pra essa sequência Negócio é o seguinte O Relâmpago Eu estive com o próprio Carlos Saldanha Numa pré-estreia Do filme dele O Harold e o Lápis Mágico E eu perguntei pra ele né Teremos a Era do Gelo Mais Tem novidade da Era do Gelo Ele vai voltar E ele disse que Agora não está mais Nas mãos dele né Talvez se a Disney Convidá-lo Pra participar da produção Da direção Com certeza Ele deve voltar Mas até então Não está mais na mão dele Então ele dirigiu O primeiro, o segundo E o terceiro Era do Gelo E o quarto e o quinto Ele ficou como Produtor executivo Agora Na Era do Gelo 6 Não se sabe Se a Disney Convidar ele Provavelmente Ele deve voltar E eu torço pra isso Porque eu acho que Além da nostalgia De trazer personagens novos Depois de um filme Que há muito tempo Não lança Uma sequência Se a gente considerar A Era do Gelo 5 2016 Tem quase 10 anos aí Que não lança nada De A Era do Gelo Nos cinemas E além disso Trazer a nostalgia Trazer o diretor É muito importante Se possível Até os roteiristas Seriam muito interessantes Porque são pessoas Profissionais Que já estão familiarizadas Com aquela franquia Sabem melhor do que todo mundo Então assim Espero que Carlos Saldanha Volte Eu quero muito Que isso aconteça Mas assim Nos próximos meses A gente vai descobrir Se vai Ou se não vai voltar E agora O ano oficial Do lançamento De A Era do Gelo 6 Nas telonas Chega nos cinemas Em 2026 Daqui dois anos Assim Não vamos esperar Tanto tempo até Dois anos até Que é rápido E se tratando De um filme clássico Desse Cara Eu tô muito empolgado Eu acredito Que deve ser O filme da Disney Que vai ser lançado Nesse ano Porque a Disney Lança sempre um filme Em animação Em todos os anos E geralmente É em novembro Então eu acredito Que seja em novembro De 2026 Não foi confirmado Ainda um mês Mas foi confirmado O ano De 2026 Meu palpite É que seja em novembro Mas o negócio É que em 2026 Além de A Era do Gelo 6 Teremos Super Mario Bros 2 Shrek 5 Toy Story 5 E mais um monte De filme De sequência Maravilhosa Que vai voltar Para os cinemas E agora é a sua vez Relâmpago Comenta aqui O que você achou Sobre tudo isso O que você tá esperando De A Era do Gelo 6 E agora Clica aí Um desses vídeos Sobre A Era do Gelo Que aqui no canal Tem um vídeo Mais top do que outro Sobre o universo Da Era do Gelo Clica aí Relâmpago Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo A gente se vê Aqui na Raio Filmes Valeu Tchau Tchau Tchau